Não é segredo pra ninguém que andar de bicicleta é uma atividade física que faz muito bem pra saúde. Além de, claro, ser um meio de transporte barato e sustentável. Contudo, se a bike for usada de forma errada, graves danos pra coluna podem acabar aparecendo. Por isso, a atenção à postura deve ser redobrada. Então, pra te preparar e conscientizar, o fisioterapeuta Bernardo Sampaio listou 5 dicas pra lá de importantes pra levar em conta na hora da pedalada. E a Ana Maria Digital vai te contar. Bora conferir! Seja pelo lazer ou profissionalmente, o ciclismo é sem dúvidas uma das atividades favoritas das pessoas. Acontece que, assim como qualquer outro exercício físico, quando realizado de maneira errada, andar de bicicleta pode causar lesões sérias no corpo. Inclusive, segundo nosso especialista, embora seja uma prática super popular e simples, o relato de queixas de dores lombares é muito grande. Outros problemas também podem ser frequentes na vida de quem costuma pedalar, afetando a coluna dorsal, toráxica e cervical. Mas, independente da região, a maioria dos danos na coluna costumam ser provocados pelo estresse mecânico local. Mas o que é isso? O estresse mecânico local nada mais é do que aquele esforço contínuo e contratura muscular. Principalmente do músculo quadrado lombar. Por isso, aqui vão algumas dicas essenciais pra quem ama pedalar e não quer, e nem deve, deixar esse esporte maravilhoso de lado. Na preparação pra andar de bicicleta, o maior cuidado deve ser dado para o fortalecimento da musculatura da coxa, panturrilha e, principalmente, do abdômen. Então, foque em exercícios que deem mais força a essas musculaturas. A postura é uma das partes mais importantes do ciclismo. Pode parecer besteira, mas o praticante dessa atividade deve se atentar muito aos pequenos detalhes em relação à postura. Como eu disse antes, segundo o fisioterapeuta, é muito comum que o posicionamento errado da baque acabe resultando em danos e dores na coluna. Você costuma se alongar antes de andar de bicicleta? Se a sua resposta foi não, então está mais do que na hora de começar, viu? Além disso, uma atividade leve pra relaxar a musculatura é bem viável, mas não substitui o aquecimento. E claro, um alongamento após a atividade também é muito recomendado. A ideia de evitar efeitos negativos ao praticar um esporte ou qualquer outra atividade física é sempre utilizar de forma adequada os equipamentos. Por isso, o ideal é que o tipo de bicicleta seja indicado por um profissional de acordo com o seu perfil e a sua necessidade. Caso você não tenha como entrar em contato com um especialista, entre as recomendações mais universais, pode destacar sempre o uso do capacete e das joelheiras, além da escolha de um bom tênis pra essa finalidade. E por falar em especialista, a última dica de hoje é exatamente sobre isso. Buscar a orientação de um médico ou fisioterapeuta é essencial antes mesmo de dar início a qualquer atividade física. Levando em consideração as características individuais do paciente, o especialista poderá guiá-lo no trabalho dos músculos e também na recomendação de intensidade dos exercícios, além de trabalhar de uma forma preventiva. Anotaram todas as dicas? Com tudo isso, tenho certeza que suas pedaladas vão ficar muito melhores. Continuem de olho no canal e até a próxima, pessoal!